Como é que pega treijão? Sei lá Tu sabe Tá de malandragem Vou te ajeimar Tem que ter corda Ah pega ele no colo tem que ter corda? Sim Onde é que eu consigo uma corda? Caralho, onde é que eu consigo uma corda? Moça me dá uma corda por favor vai Eu nunca te pedi nada 50 mil A que a corda é o que? É um cabo de aço blindado com ouro Dentro? Essa corda está muito forte Ave Maria Aconteceu um negócio de meio sinistro Eu estava focando o Dark Camina E de repente eu apareci lá do outro lado Da esquina Já fiquei grilada E cara aí Olha eu guarda Guarda esse bagulho aqui Tá aí Ô treijão Beleza Me dá um carro desse aqui igual o dela Compre lá, compre lá pra mim um carro igual esse aqui pra mim Vamo lá, vamo lá, ele vai também que tá precisando de um tratamento É o que Rajo? Compre um carro desse aqui igual o dela pra mim É baratinho Escutando a voz Aperta a F8 e coloca a barra e dançar Ave Maria Pô, quem é esse cara rouco? Escutando a voz Bate nele, dona Bate nele, bate nele, dona Ó É quem que é? A sua dona E aí, Bruna? E aí, Bruna? Bora comigo, vamo Caraca, Bruna, a gente dá um abraço e vazio Bora, entra aí Ficou no vácuo Tô precisando do hospital Aperta a F8 e coloca dançar 1 Caraca, tu tá... Caraca, lendário, tu tá viciado nessas paradas Como é que tu sabe, lendário? Tô tá viciando, viu? Ô Wesley, me dá um carro aí, Wesley Oi? Me dá um carro aí Pô, mano, depois da conversa não tem dia nem pra mim mais Mentira, mentira Agora eu sei porque que você tá andando assim É porque... É, a nossa amiga ali, né? Já te deu um trato, né? Certeza, certeza Ele tem que ter referência das coisas Ai, ai Ô Ah, até tirou meu boné Ah, tirou meu óculos Como é que eu pego meu óculos aqui agora? Ô Trajão Oi A nossa amiga deu um trato no Wesley É por isso que ele tá andando assim, ó É, ele descendo eu tô ali, mano, é moral É, foi isso Ai, cara É por isso que ele tá andando assim Ô, doutor Ele tá misericórdia Eu trombei com o outro aqui Ai, cara Calma aí Calma aí Doutor Problema no bode aqui, ó Ô, mano, eu tô conseguindo ir na cama, velho Ô, você não tem uma bandagem pra mim não, na moral? Ih, como é que sobe na cama? Ô, meu O meu? Ou do 3G1? O seu, pô O seu O meu passaporte é 18505 Fimose, mano Já começou Nome de bandido Nome de bandido, tá ligado, né? Cagão Aceita aí Ih, qual O Y, né? Que aceita? É o Y? Até que teu personagem parece um pouco com C, viu, cara? Aí Aí, pronto Qual foi? Qual foi? Qual foi? Como é que eu te dou uma mamada aqui no game? Fala aí Oi, pra mim pegar uma roupa igual eu gosto de vocês aí Tu tem que ter Oi, 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 oi Passiu? Bora, bora lá Oxe, eu quero fazer paixa aí dessa Não vai pra onde, não vai pra onde, mano? Wesley pode recrutar o C, velho E por que é que ele não me recrutou? Oi Oi Treijão Oi É você trancou o bagulho aí, mano É só destrancar Ele Oi 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 Tá na rádio aí, mano? Não, não, não Tô suado, tô sem rádio, mano Falar que cê recruta, mano Tu é vice-lídera Aliás, tu é gerente da caporra lá, mano Ô, como é que... Como é que eu uso a roupa? Sobre em cima pra recrutar ele, mano Como é que eu uso a roupa? Você tem roupa secundária aí, mano? A roupa Eu passei pra ele Como é que eu faço agora? A roupa é Barra mochila Espaço Pera aí Qual que é a mochila, Wesley? 72 1 72 1 72 1 72 espaço 1 Pera aí, é barra mochila? Isso Espaço 72 Espaço 1 Barra mochila Espaço Bagulho, bagulho Barra mochila 72 Espaço 1 Pera aí, é barra mochila Espaço 72 Espaço 1 Espaço 1 Me dá enter Isso Isso, agora você vai tirar... Essa mochila só é o que? É blusa? Eu não sei, acho que é... Dá barra colete Dá barra colete Barra blusa Acho que é blusa, dá barra blusa Deu barra blusa? Perdeu, parceiro? É isso mesmo, acabou Deu ruim Acabou, mano Acabou, acabou Calma aí, caralho Tá tudo escuro Aí, dei barra blusa, não tô enxergando porra nenhuma Isso Ah, deu... Você não tem que enxergar mais nada, não Vou deixar... Cala a boca, velho Tá de sacanagem Tá de sacanagem, velho Treijão, acelera pro mato Treijão Pô, vocês vão me comer assim? Não vai deixar nenhum ver? Ah, mano Qual foi? Qual foi? Qual que é mato? Acelera Qual que é mato? Ah, mano Qual foi, mano? Pode ir reto Vai reto Vem reto Vem reto Caralho, mó vacilão vocês, hein? Vai reto Vai reto Vai reto Sequestraram, velho Isso, isso Vai pra aí Retão Retão mesmo agora Isso, retão Caralho, mó vacilão, hein? Muito reto Muito reto Não, não, não Vai continuar Vai chegar na roça Abandonar ele na roça Caralho, que mancada Caralho, lendário Tão vindo aí, mané Chegou hoje Já quer sentar na janela Com o moleque folgado Reto, reto Vai reto Vai reto Caralho, viado Fiquei bolado Fiquei bolado agora Ficou bolado o que, moleque? Cala a boca aí A gente não vai piorar pro teu lado Bota pé Tu não pode falar nada, cara Fica quieto aí, mano Ficou errado Totalmente errado Encapuzado Com a arma apontada na tua cabeça Bora, bora, bora Fica quieto aí Fica quieto aí Como que eu vou saber Que você tá falando a verdade Que tem uma arma apontada na minha cabeça E eu não tô enxergando nada Ué, você quer tentar a sorte de... Querer descobrir? Tira aí Tira o capuz Tira o capuz Você quer tentar a sorte de querer descobrir? Quando tem comunicação apontada, meu parceiro Pode seguir reto Ai, Calica Que vacilo desses caras, meu otário É só seguir reto aqui, cara Só seguir reto Vai querer burlar o joguinho? Não tem como não, pacu Entra aqui Caralho, que agonia, viado É o treinão e o Wesley Vou, vou, eu vou aqui Tá bom, vou parar aí Meu Deus Caralho Pelo jeito vocês não tem carteira, né? Caralho, pode estrupar assim? Kkkkk Tá com uma arma apontada na tua cabeça, tá ligado? Então, mano Nem tenta correr Tentar fazer alguma coisa Tá ligado? Estrupar sem ver é sacanagem Sim Ó Coloca a mão pra cima Mentaliza o X aí Obedece, mano É melhor pra tu Botafé Não coloquei a mão pra cima Como é que eu vou saber se eu coloquei ou não? Mentaliza o X Se eu não tô nem enxergando Tira o capuz dele, o treino Pode tirar o capuz Se ele correr, ele tá lascado Tira o capuz dele Mesmo jeito que tu botou, Botafé Tá saindo não, mano Tá usar item ou envia item Usar item Usar item Boca de suvela Isso Ó, parceiro A arma tá na tua cabeça, tá ligado? Se liga Mão pra cima Mão pra cima, tá ligado? Mão pra cima, tá ligado? Agora você vai deixar o treijão E ir atrás da tua pessoa E te dar o kamikaze, tá ligado? É Ele vai te dar o kamikaze Treijão, pode executar lá Vai lá atrás dele Executar não é dessa maneira da arma, não, mano É daquele jeito, ó Não, não, não Tu não vai fazer isso, não, velho Vai ter que deixar Pô, mó vacila, hein Mó vacila, hein Mó vacila, hein Não, não Não vai colocar aquele, não Eu vou até tampar pra não aparecer aqui na live Não vou colocar nada disso, não, mano Colocar o quê? Dá pra ele aquela pílula pra usar? Caralho, mano Que viagem, hein Eu preferia até ficar de capuz Tem, não Tem, não Então Se lascar, velho Eu tenho dinheiro pra lavar aqui, pô Eu tenho Eu também tenho A última vez, a última vez Agora nós vamos fazer o seguinte, hard Vamos embora, vamos embora Não, não vamos jogar lá embaixo, não Não, pô Vai te deixar lá Tem que trocar a roupa, tem que trocar a roupa Pilota aí, pilota aí Tchau 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 Tchau